Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 22 de setembro de 2022. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Castro e começamos com os destaques da edição de hoje. A obra do viaduto da Avenida dos Municípios é inaugurada. A Prefeitura de Uberlândia realiza diversas ações em prol dos animais. A Prefeitura inclui peixe na alimentação escolar e prato faz sucesso entre os alunos. E ainda, servidores municipais participam de palestras sobre preparação para a aposentadoria. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! A mobilidade urbana de Uberlândia continua avançando e na manhã desta quinta-feira, o prefeito Adelme Leão realizou a entrega oficial da obra do viaduto da Avenida dos Municípios, edificada entre a rua Virgílio Melo Franco, no bairro Tabajaras, e a rua Triângulo Mineiro, no Patrimônio, passando sobre a Avenida Rondon Pacheco. A inauguração do equipamento de mobilidade urbana se torna uma alternativa a mais para quem trafega pelas regiões central, oeste e sul da cidade, facilitando a vida dos motoristas e encurtando caminhos do transporte público. O prefeito Adelme Leão comenta sobre essa nova melhoria para a cidade. Você tem que pensar uma cidade para hoje e para o futuro. Então, se você não fizer a mobilidade urbana, você trava a cidade, você congestiona a cidade. Então, você tem que procurar deixar a cidade mais desimpedida, mais livre, com o trânsito fluindo bem, para que sejam as pessoas as beneficiadas, principalmente as pessoas usuárias do transporte público. Então, esse é o nosso objetivo, essa obra que nós fazemos tem essa finalidade. Vamos fazer agora a Mons. Eduard, a Fonso Pena e a Aria. São obras que vão melhorar a cidade agora e no futuro. A construção segue o conceito de obra de arte devido às suas dimensões, aspectos e integração com o ambiente, tendo sido concebida como fruto da união do trabalho de especialistas como engenheiros e arquitetos. A obra teve início em 2021 e conta com mais de 14 metros de largura, 215 metros de comprimento e 5 metros de altura livre. A estrutura da pista dispõe de quatro faixas de enrolamento para veículos, sendo duas em cada sentido. A prefeitura realiza diversas ações em prol dos animais. Sempre atenta à causa e ao bem-estar animal, a prefeitura de Uberlândia segue desenvolvendo ações em benefício da fauna no município. Ao longo dos últimos meses, tiveram início serviços de castrações e microchipagens de cães e gatos por clínicas credenciadas junto à prefeitura. Além disso, o projeto do castramóvel itinerante está sendo reformulado para atender os pets dos distritos rurais. Foram criados o Conselho e o Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal para o fomento de políticas públicas aos animais. Também foram realizadas as campanhas de vacinação antirrábica nas áreas rural e urbana que seguem em andamento até o próximo sábado. As ações visam garantir a saúde e bem-estar dos animais do município. A prefeitura inclui peixe na alimentação escolar e prato faz sucesso entre os alunos. Ontem, a alimentação da Escola Municipal Professor Valdir Araújo, localizada no bairro Mansur, foi mais que especial. Quando o sinal que anunciava o início do intervalo soou, os alunos já estavam eufóricos, aguardando a novidade que seria servida, o filé de tilápia. Enquanto o peixe era servido ao molho com arroz branco, couve, um saboroso molho de tomates, pimentões e ovos cozidos, a diretora Adriele de Freitas comentava sobre a alegria de servir essa novidade para os alunos. Nós temos a alegria de participar do projeto Peixe na Rede, desenvolvido agora na rede da Escola de Educação. Aqui, nossa escola está muito feliz, não só nós, os profissionais, como os alunos. Porque, além de aumentar o balanço profissional da alimentação das nossas crianças, nós trabalhamos o tema do peixe de maneira interdisciplinar na questão pedagógica. Os professores de ciências trabalharam sobre o peixe de cadeia alimentar, os professores de português trabalharam com o conê, o pê, né? E, além disso, envolvemos os pais. Os pais assinaram o inglês, autorizando os filhos a se alimentar com o peixe na escola. Além de fazer as visitas, perguntar, e há uma promoção geral da escola, dessa novidade, né? E a gente está sendo muito feliz de participar desse projeto. Servidores municipais participam de palestras sobre preparação para a aposentadoria. Em busca de instigar o debate sobre a preparação e orientação dos servidores municipais que estão prestes a se aposentar, a Secretaria Municipal de Administração promoveu uma palestra ontem na Oficina Cultural com a apresentação da coordenadora da Universidade Amiga do Idoso, Carina do Vale. A ação fez parte do programa Novos Rumos, que prepara os servidores para o momento da aposentadoria. O psicólogo da Diretoria de Gestão de Pessoas, Mário Bertini, explica mais sobre o programa. O programa Novos Rumos é um programa de preparação para a aposentadoria, né? Então, todos os servidores que estão ali há dois, três anos próximos de se aposentar podem participar dele, justamente para poder pensar questões burocráticas, administrativas, mas também de preparação emocional. Então, nós realizamos oficinas uma vez por mês, né? Com palestrantes e também com a nossa condição, né? Eu, psicólogo e assistente social, para poder trabalhar com esses servidores essas questões em grupo, de uma maneira, pensando sempre no lúdico, né? Pensando nessas interações. E eu acho que isso é muito rico, né? Ajuda demais as pessoas a fazerem esse momento de transição, né? Da vida ativa para a vida da aposentadoria com mais tranquilidade. Para participar das próximas atividades do programa Novos Rumos, basta o servidor acessar o portal da Prefeitura e preencher o formulário disponível. Ou ligar no núcleo de acompanhamento de pessoal da Diretoria de Gestão de Pessoas no telefone 34-3239-2519. 34-3239-2519. Prefeitura abre inscrições para comércio ambulante no dia de finados. Até o dia 5 de outubro, os interessados em comercializar mercadorias nas áreas externas dos cemitérios Campo do Bom Pastor e São Pedro, no dia de finados, podem realizar as inscrições. Ao todo, serão 110 vagas que serão sorteadas no dia 21 de outubro, às 2 da tarde, no Auditório Cícero Diniz. As inscrições devem ser feitas presencialmente do meio-dia até às 5 da tarde, na Diretoria de Fiscalização de Atividades Urbanas e Ambientais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, na Prefeitura Municipal. Para mais informações, acesse o portal da Prefeitura. Os moradores do bairro Integração têm à disposição os serviços do Procon Móvel até amanhã, sexta-feira. O automóvel da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor de Uberlândia está estacionado na Rua da Unidade nº 80, ao lado da Escola Municipal Dr. Joel Cupertino Rodrigues. Os atendimentos ocorrem sempre do meio-dia às 5 da tarde. Como forma de celebrar o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência e o Dia Nacional do Atleta Paralímpico, a Futel tem três grandes ações nos próximos dias. A partir de sábado, a Arena Sabiazinho recebe o Campeonato Brasileiro de Bocha Paralímpica, promovido pela Associação Nacional de Desporto para Deficientes, com apoio da Futel e participação de quase 400 pessoas, representantes de 45 clubes de todo o país. A competição segue até o dia 30 de setembro. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Vanessa Gianotti. Responsável técnico, Cristiano Silva. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.